Minha gente boa, às vezes a gente se priva tanto de fazer alguma coisa que a gente muito gosta, muito gostaria de fazer, né? E eu não me refiro a coisas de grandes valores, né? Ou coisas que com base na nossa realidade seja até impossível de se conquistar. Eu digo de pequenas coisas, de baixos valores, né? Às vezes eu e você temos vontade de ir comer em uma churrascaria bacana, né? E aí a gente fica postergando, ah não, não vou não, porque lá é tantos reais por pessoa, eu vou economizar esse dinheiro para fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Mas a nossa vida, ela nos prega peças, ela nos traz peças que aquele dinheiro que a gente deixou de usar em uma coisa que a gente precisa para complementar aquilo que nos faz feliz como pessoa E atender as nossas necessidades como uma missão concluída, um prazer de você usufruir de um momento porque você trabalhou por isso Ocorre que quando a gente posterga e a gente adia esse momento de curtição, um momento de um entretenimento ou um benefício, um presenteamento mais simples possível Com base na nossa realidade, quando a gente adia, pensando em algo maior, a vida nos traz uma surpresa Então ela nos traz, de repente, um acidente, uma doença, um desemprego E agora aquele dinheiro que era para a gente usar em um momento é de grande importância na nossa vida, né? Um momento ali de você comemorar por você estar tudo bem, fluindo bem na sua vida Quando você não fez isso e você segurou esses valores, agora esse valor você tem que usá-lo em um momento de tristeza na sua vida Ou seja, um dinheiro que você poderia, em um momento de comemoração, você usufruir dele, né? E ficar feliz, ficar bem Você preferiu segurar esse dinheiro para tentar algo maior E ocorre que a vida pregou peça em mim e em você e trouxe sim algo maior Porém, um algo triste Trouxe, de repente, um desemprego, um acidente, uma enfermidade E agora esse dinheiro tem que ser usado para atender uma situação de tristeza que nós estamos passando Então, eu convido a mim e a você para que nós façamos sempre estas reflexões Será que quando eu e você temos vontade de irmos almoçar em um local bacana Por estarmos em um momento feliz de nossa vida E nós sentimos que precisamos fazer isso Que será uma forma de nós sermos gratos a Deus e ao universo Por ele nos dar essa oportunidade bacana De curtirmos, termos um bom lazer com nós Será que este mesmo universo quer que nós adie esse momento Para juntar esse dinheiro para algo maior Que nem sempre este algo maior é o que de fato a gente precisa É o que de fato irá nos ajudar a evoluir como ser humano Então a gente precisa pensar em nossas ações Eu não estou falando aqui de nós fazermos coisas esdrúxulas Coisas que vão nos colocar em dívidas Coisas que vão comprometer os orçamentos da nossa casa Não, eu estou falando de coisas óbvias Coisas pequenas Imagine você trabalhou o mês inteiro graças a Deus Deus Ele te abençoou, te deu um mês inteiro de saúde As contas estão em dia Você não tem atrasos com ninguém Está tudo fluindo bem E aí lhe vem uma vontade de você ir numa churrascaria bacana E você posterga, você fala Não, não vou não, está 100, 120 reais a entrada por pessoa Muito caro Vou pegar esse dinheiro e vou juntar para eu comprar Sei lá, uma janela para minha casa Um tapete novo Poxa, estas coisas conseguem esperar Tem um tempo Coisas de valores grandes e altos Eu e você conseguimos fazer parcelado Agora aqueles pequenos momentos de valores baixos A gente consegue fazer A gente consegue dizer para nós Através dessas pequenas ações Que nós somos merecedores Que nós estamos sendo gratos a Deus Por tudo aquilo que Ele, por sua infinita misericórdia Nos ajudou a conquistar e tomar posse E o nosso Criador quer que nós usufruamos Daquilo que Ele tem nos ajudado a conquistar Quando eu e você posterga e não usufrui É como se nós dissessemos para o universo E é isso que a gente quer apenas Obrigado.